Jesus, ó divinal pastor, com o teu rebanho que eu te abri, Com o teu Espírito, ó Senhor, tem este culto presente, Nós somos todos abenicios do teu abismo ao Redentor, Só tu nos traigas por carinho, ó glorioso Salvador. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL